Será que me permite uma parte, deputada Janaína? Sempre. Até o seu presidente, essa deliberação foi feita por quem? Quem é o autor? Posso fazer uma explicação para que todos... Nós encaminhamos os requerimentos, os requerimentos voltaram na Procuradoria Jurídica dizendo que não guardavam relação com os fatos da CPI. A nova deputada Janaína encaminhou uma nova documentação e nos disseram o seguinte, cabe a vocês a CPI resolverem se vocês querem ou não fazer. Cabe ao colegiado. Nós achamos que não guarda relação, mas se as senhoras e os senhores deputados acham que sim, então aprovem o requerimento. E eles deixaram para que todos nós resolvêssemos. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, excelência. Senhor presidente, o que acontece? Por que eu estou perguntando de quem é esse requerimento? Porque parece que esse requerimento, como não foi procedido pela CPI, esse requerimento parece que é da Procuradoria da Assembleia para a CPI. É isso? A Procuradoria pode apresentar um requerimento apresentando essa justificação? Não. Eu também concordo que não. Então, esse requerimento, esse item 3, quem é o autor dele? Proposta da presidência. Excelência, é a minha proposta. É a proposta de vossa excelência. É a minha proposta da presidência para equacionar os dois requerimentos da nova deputada Janaína, um e dois, para que a gente decida de uma vez por todas. Queremos votar os requerimentos ou não desejamos? Bom, a Procuradoria deu entendimento sim. Olha, vocês é que têm que avaliar. Se vocês querem, pode-se ampliar o escopo da CPI, querem avaliar. Realmente, isso é só essa... Pois não, Sr. Presidente. Mas não discordando de vossa excelência, mas eu acho que deveria, ao invés de estar esse item 3 para deliberar, eu acredito que deveria já estar uns itens aqui. Porque a Procuradoria já se manifestou. Então, excelência, eu vou... Porque senão não vamos votar. Vossa excelência vai entender. Mas eu estou com a palavra, Sr. Presidente, para poder só me terminar. O professor estava pedindo uma parte do seu aparte da Janaína, desculpe. Não, era só para seguir o entendimento. Eu não perdi o entendimento. Então, se nós... Por que a gente vai votar um item de deliberação para que depois ainda se coloque o item do requerimento da deputada Janaína? Por que, então, já não colocamos os itens dela direto? A Procuradoria já deu entendimento. Eu acho que nós estamos perdendo é tempo, Sr. Presidente, em votar esse item para que a gente possa ainda colocar o item dela na pauta. Se a gente acatar isso, esse item, em outras palavras, esse item não é válido para que a gente possa colocar ele em votação. A Procuradoria deu resposta, porque senão isso vai trazer para as outras CPIs um grande problema. não é só para a CPI da quarteirização, vai trazer para todas as outras. Que a Procuradoria já vai ter que esperar uma resposta da Procuradoria, depois da Procuradoria. É como se fosse um item da Procuradoria, esse item. que eu acho um absurdo, se fosse. Como está sendo, eu sou mesmo, disse que é de Vossa Excelência, eu acredito que nós não deveríamos estar passando por essa questão de deliberação. Teríamos que estar colocando o projeto dela, a solicitação da deputada, e colocar em votação. Se o deputado concorda com o que a Procuradoria falou, vota não. Se o deputado concorda, vota sim do item dela. Mas não a forma que está. Apenas minha manifestação, Sr. Presidente. Obrigado.